Transportar aldeões é simplesmente uma das coisas mais chatas do Minecraft. Hoje é o dia que a gente vai fazer esses sinalizadores funcionar. E vamos fazer mesmo, porque no último episódio a gente correu atrás aqui da nossa fornalha automática, que, nossa, foi muito difícil de fazer, e a gente contou com a ilustre participação do Gui, que foi muito, mas muito engraçado mesmo o episódio. Inclusive, se você não viu esse episódio ainda, vai aparecer aqui agora, eu recomendo muito que você veja, que eu tenho certeza que você vai rachar muito, mas muito os bicos. E eu tava pensando aqui qual que era a melhor farm, se era a de ouro, se era a de ferro, apesar que de ferro não funciona nessa versão, todo mundo sabe, né? Mas eu pensei, eu acho que é melhor fazer uma farm de raid, porque aí a gente consegue headstone também, tem várias coisas, e no vídeo de hoje, então, a gente vai fazer uma farm de raid... Ué, o que é isso aqui? O que é esse indivíduo aqui andando na minha plantação desse jeito aqui? O que é isso? O que é isso? É um ladrão? Vamos matar esse cara? Qual é, Gabriel? Tudo bom, cara? Tudo bom, mano? Tudo bom, tio? Como é que você tá, mano? Eu tô perguntando aqui, deixa eu sem nada, mano. Oh, velho, não, eu fico feliz, já que esses aldeão vagabundo não fazem nada, pelo menos você faz. Nossa, velho, o cara me trata como escravo mesmo. Não, claro que não, claro que não, claro que não. Tanto que... Coloca aquela armadura bonita que a gente te deu aí. Aí... Agora eu tô gostando. Aí, agora o cara tá bonito. Te dá a voltinha aqui, ó. Nossa senhora, eu vou até... Eu vou até colocar a musiquinha pra você aí. Faz uma dancinha da vitória pra gente. Gabriel, seja muito bem-vindo, meu querido. É um prazer gravar com você. Eu participei de um vídeo há umas duas semanas atrás. E agora eu tô tendo a honra de te receber aqui no nosso mapa. Não, tio, é sério isso, mano. Na moral, eu não sei fazer nada, sabe? Eu te chamei pro meu mapa. Porque, mano, você que manja, velho. Você que é o cara da Redstone. Você que é o god da Redstone. Eu só presto pra fazer a decoração. A decoração eu faço. Não, então, você vai fazer a decoração da farm de Rage, então. Sozinho. Tô zoando. Poxa, velho. Sozinho também você quer as minhas pernas, né, velho? Não, não. É uma farm gigante. E a gente tem muito trabalho pela frente. Inclusive, Gabriel, chega aí. Eu quero mostrar uma coisinha que a gente fez aqui. Já antes de começar o episódio. Porque essa farm... Ué, que é isso? Ah, você tá com o Frost Walker? Eu tô aqui. O que que tá acontecendo, velho? Ah, sou a Frozen, enfim. Tá de Blinkstone. Caramba, eu tô preso aqui embaixo. Chega aí, chega aí que a gente fez essa pequena farm aqui. Já que o episódio de hoje vai ser muito grande, muito complicado. Eu já adiantei isso aqui em vez de fazer em vídeo. É um sistema que vai parar de funcionar na 1.16. É por isso que eu nem vou me preocupar muito em ensinar, sabe, Gabriel? Mas, basicamente, isso aqui buga aquele bambu ali que cresce. E olha só a quantidade de bambu que a gente já tem. E isso eu deixei menos de 5 minutos, mano. Caraca, mano. Eu tô ligado essa farm aqui, aquela de zero ticket, né, mano? Fica tudo rapidão. É, zero ticket, exatamente, mano. O cara é ligado. Fala que não sabe nada, mas sabe tudo. E você, que mob é esse? Deixa aqui nos comentários. Veja até o final do vídeo pra saber a resposta. Maravilha. Então, meu querido, já fiz aqui os nossos andames, que eram os últimos itens que a gente ia precisar. Último nada, né? A gente tem que correr atrás de 15 packs de folha ainda. Você tá pronto? Eu tô pronto, mano. É só falar aí o que eu tenho que fazer, mano. É, só que eu não sei como é que você vai pegar, não, porque é o seguinte. Deixa eu te explicar uma coisa, cara. Eu, infelizmente, eu não tenho ferro. Então, não tem como a gente fazer tesoura. Então, o que eu pensei é a gente ir ali na nossa farm de pesca ali e pegar algum encantamento de toque de seda e colocar no seu item, que aí você vai poder pegar com qualquer item. O que você acha? O que é isso? O que é isso? Olha o cara, velho. Olha o cara, velho. Já tem toque de seda aqui. Cara, eu que com plano maligno aqui, o cara já tem... É, desculpa, desculpa, perdão. O cara é um vidente, o cara é um vidente. Com certeza, é um vidente. Gabriel, a gente tá aqui nessa floresta pertinho de casa, meu querido. E agora, mãos à obra. Vamos pegar só as de carvalho, pra não ter disparidade social, tá ligado? Tranquilo, mano. Vou pegar aqui algumas já, naquele pique. Maravilha, Gabriel. Conseguimos aqui vários packs de folha. Quantos packs você conseguiu aí, meu querido? Eu tô com nove packs, 33 blocos de folha. Ah, rapaz, muito bom, muito bom. Eu acho que já é o suficiente. Tô com um, dois, três, quatro, cinco mil packs aqui também. Enquanto a gente voltava pra casa pra pegar os itens, o Gabriel, ele resolveu se encontrar. Let it go. Let it go. Ai. Nossa. Eita. Nossa. Eita. Esse gelo dessa botinha aí é eletrolux, com certeza. Eletrolux. Eu acho que tô ficando muito velho com essas piadas, né? Fazer o quê? Agora sim, a gente tá com tudo que é necessário. Pelo menos eu acho. Então eu espero que eu não tenha que ficar voltando aqui. E aí, Gabriel? Você tá pronto ou não tá, cara? Tô prontíssimo, mano. Só vamos. Olha só isso aqui, cara. Muito bom. Então, Gabriel, eu acho que a melhor maneira da gente chegar lá é pelo portal, porque eu já fiz um portal, meu querido. Aqui a gente já tá pronto pro rolê, meu filho. Aqui a gente já sai de casa pronto. Só bora, filho. Só vamos. Mano, eu posso fazer uma piada? Lá vem, velho. Lá vem. Pode, pode, pode. Tá vendo esse índrome? Ele tá aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Você tá vendo esse índrome aqui, mano? Tô. Você sabia que... A piada foi retirada por ser imprópria, mas ela não deixou de ser engraçada. Mano, o portal já tá ali na frente e eu quero te fazer uma pergunta, porque toda mãe é igual. Você tá ligado, né? A sua mãe, quando você sai de casa, ela fala pra você levar uma blusa de frio? Tá, direto ela fala, né, mano? Então, aqui a gente é igual a sua mãe, cara. A gente já sai de casa preparado pra o que vai vir. Não, esse cara... Pode chamar de mãe, então, velho? Claro que não, né? Já vamos chegar chegando aqui nesse negócio, hein? Já vi pila de ali e aqui, ó. Eu trouxe um negócio pra você. Cadê você aqui, ó? Toma esse balde de leite aí, caso você fique com o refeito, que nós vamos sair matando esses pila de aqui tudo, filho. Só vamos, então. Cadê esses safadinhos, esses filha da mãe? Aí tem... Cadê? Onde tem mais? Ali, ó. Ali em cima, ali em cima. Ah, você ainda não invadir essa torre, não? Não, ainda não. Ah, então eu invadi que nem louco aqui agora, filho. Vou matar todo mundo. Diga onde você vai, que eu vou varrendo. Diga onde você vai, que eu vou varrendo. O cara vai, o cara vai pela lateral, filho. Ele nem ia até pra dar porta, não. Ó, tem que pegar de surpresa, filho. Chegando surpresa. Tô aqui em cima no topo, tem ninguém aqui não, velho. O que que tem aqui dentro? Nossa, hein? Frasco de encantamento. Que bom. É, né? Tinha nada, só esses negócios mesmo no baú. Serve pra nada esse negócio aqui, né, cara? Só tinha esses negócios aí no baú mesmo, tá ligado? Só, né? Só isso. É, e essa besta que você acabou de roubar aí não é só besta? Caraca, minha cabeça é você. Toma essa velha aí, ô xão. Sai fora, filho. Você acha que eu sou besta? Já vamos, já vamos, eu já vou retirar esses negócios aqui, ó. Porque nesse andar aqui, cara, pra gente começar a fazer essa farm, é uma farm muito complicada, sabe, Gabriel? E como não é todo mundo que gosta de tutorial, eu sempre falo isso aqui no canal, eu não vou ficar passando, passa, passa, igual um tutorial normal, não, sabe? Eu vou só mostrar os pontos principais pra galera poder acompanhar em casa, beleza? Vou colocar as nossas shaker boxes aqui no chão pra gente começar a nossa obra. Na verdade, eu vou colocar ali embaixo, porque assim, tipo assim, essa farm, ela é dividida em três partes, sabe? A número um é lá em cima, onde a gente tava, certo? Certo. Essa a gente vai fazer agora. A número dois, ela é no meio, e a número três é lá em cima, certo? Então nós vamos fazer uma coisa de cada vez, né? Até porque é assim que funciona. É, no caso a gente vai precisar de folha e painel de vidro, porque a gente vai precisar de um mapa que eu não trouxe, que eu vou ter que ir lá buscar. Esqueceu, né? Com as habilidades avançadas do Gabriel aqui, cara, o cara é bom mesmo. O cara já tá até, já tá aqui, ó, já tem até fornada com ferro. A gente precisa de fazer um mapa localizador, que eu esqueci, Gabriel, porque a gente vai precisar dele pra mapear aonde os pillages spawnam ali em cima, cara. Ah, entendi. A gente tem que saber a direção certa, né? Exatamente. Sei, sei, sei. Então tranquilo. Já tem um ferrinho ali já, ó, barra de ferro, não sei se você pegou, mas tá ali na mão já. Não, ainda não. Vou pegar ela aqui agora pra gente caftar a bússola e o mapa localizador. E antes de continuar essa construção aqui, Gabriel, o que você faz de bom lá no seu canal pra galera ir lá te conhecer, mano? Bom, mano, meu canal basicamente ele é focado em survival. Tipo, não só em survival, mas em diversos. Eu procuro fazer bastante série no canal pra entreter meus inscritos. E no caso, a série que todo mundo mais conhece, tipo, que eu cresci o meu canal, é basicamente survival, né? Onde a gente tá com 11 episódios. E é no Bedrock Edition também, que, tipo, o foco de lá é fazer várias construções de farms. E principalmente construir uma vila gigantesca, que já tá sendo projetada. O Gil viu quando ele participou do mapa. Muito foda. Eu espero que vocês já tá conhecendo essa vila aí, mano. A série survival do canal, tá ligado? É isso aí, galera. Não se esqueça de ir no primeiro link na descrição aqui e conhecer o canal do Gabriel Craft, que o cara é bom mesmo. Mão pro alto! Deixa eu ver se você tá aportando alguma coisa aí. Olha só! Vou revistar, vou revistar, vou revistar. Sai fora! Poxa, safado, mano! Sai fora! O cara atrapalhou o nosso momento íntimo ali. Não, a íntima você tirou, hein? Se você falasse assim, eu me apaixou. Maravilha, Gabriel! Estamos com o nosso mapa do localizador. Ô, meu Deus do céu, esses bichos não param, Gabriel! Esses bichos não param. Vai lá, vai lá fazer as coisas lá que eu vou ficar de guarda. Não, já foi aqui, já foi aqui. Já tô com o nosso mapa localizador, os painéis de vidro e a pedra lisa, que a gente vai utilizar lá em cima pra gente poder achar aonde que os pillagers spawnam no último andar. Vão lá comigo, mano? Então, meu querido, o que a gente vai ter que fazer aqui em cima? Eu vou pegar esses painéis de vidro aqui, ó. E, basicamente, aonde tá com essa madeira mais clara aqui, que é de eucalipta, agora tem um nome muito feio, que eu não lembro qual que é. Agora, a gente precisa pegar o painel de vidro e colocar assim, ó, né? Em toda essa área, pra gente poder saber exatamente aonde esses pillagers spawnam aqui em cima. Eles spawnam somente... É um bloco só, né? Eles spawnam só num bloco certo, né? Aqui em cima, sim. No caso, vai ter vários blocos ao redor dessa torre, mas, normalmente, é um ou dois blocos por andar. Aconteceu um... Eu acabei ficando preso aqui. Deixa eu te ajudar aí, cara. Maravilha! Então, Gabriel, o que a gente precisa de fazer agora é deixar isso aqui tudo escuro, cara. Eu vou compartilhar aqui, ó, um pouco de pedra. Um pouco de pedra lisa com você pra me ajudar aqui a passar em volta, assim, ó. Em volta desses vidros? Exatamente. Pra gente tampar e deixar escuro pra eles spawnarem. E aí, depois, quando eles spawnarem, a gente volta e marca exatamente o lugar certo aonde eles spawnam. Agora que a gente fechou tudo, Gabriel, a gente tem que ir 20 blocos de distância. Eu já... Eu sou suicida, cara. Eu já pulo nessa árvore aqui, ó. Já pulo no aranguola ali. Opa! Olha o drible, olha o drible. Ai, eu caí aqui e quase morri, velho. Cara, agora a pergunta que eu tenho pra te fazer é o seguinte. Como é que aquela lhama chegou lá em cima? Cadê a lhama? Nossa, velho! Essa é... Cureira mesmo, hein? Pô! What the fuck, mano? Não é nem a do Nômade, mano. Não, não, velho. Beleza, não é, mano? Vem aqui, pula aqui. Pula aqui que eu te pego, vai. Então, meu querido, eu acho que eles já spawnaram ali. Vamos lá dar uma olhadinha? Bora, bora. Vamos ver aqui como é que tá isso aí. Acho que deve estar top de trão, hein, mano? Nossa. Eu acho que sim, né? Vamos ver aqui, vamos subir essas escadas. Bora, 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 bora. Ó. Ai, meu Deus! Ele tá aqui, ó. Eu tinha esquecido que tinha... Não, 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 não. É bem aqui, olha. Não mata ele, não. Tipo, eu que... Não, porque, tipo assim, se a gente olhar aqui, de cima, você vai ver que, tipo assim, eles estão... Vamos dizer assim, ó. É como eu posso explicar. Tem aqui, ó. Essa é a plataforma onde eles estão em cima. Aqui, ó. Vem ver. Ele tá, tipo, bem aqui, assim. Entre... No meio dos quatro blocos. Como que a gente vai saber qual é o bloco certo? Exatamente. É isso que a gente vai fazer agora. Então, antes da gente fazer isso, só vamos abrir um pouco de espaço aqui pra gente poder trabalhar um pouco melhor. Maravilha! A gente abriu bastante o espaço aqui. E, Gabriel, respondendo a pergunta que você fez, eu tô com o mapa do localizador vazio aqui, ó. Vou ativar ele. Maravilha! Então, pra frente é o norte, certo? Então, a gente vai marcar o bloco ao sul e ao leste, que é esse bloco aqui, ó. Que é o bloco onde eles realmente spawnam, certo? E aqui eu vou colocar um bloco de uma outra cor. No caso, vou colocar essa... Toro de madeira ali. Então, é aqui que eles realmente spawnam. Compreendeu? É, eu entendi mais ou menos. Eu entendi. Eu acho que é mais fácil o pessoal entender... Peraí, deixa eu ver aqui. Então, é aqui e aqui. Não, não entendi não. É melhor o pessoal entender mesmo. Deixa eu de lado aí. Não tem problema não. Não, não, não. Olha só. Eu vou explicar novamente. Você vai pegar o seu mapa, você vai olhar pra frente. Pra frente é norte, certo? Certo. Então, você vai olhar pro sul, ou seja, pra trás, que tá aqui. E pro bloco no lado esquerdo. Então, é esse bloco aqui, ó. No sul, à esquerda. Que é esse bloco aqui. Sacou? Não, entendi, entendi, entendi. Agora que a gente conseguiu marcar aqui, Gabriel, a gente tem que fazer o seguinte. A gente tem que pegar nosso mapa e no lado esquerdo, que é o oeste aqui, no caso, a gente tem que abrir, ó, um quadrado de 2x2 aqui embaixo, certo? É isso. Exatamente aqui. E agora, a gente vai pegar o nosso vidro, só que não tem como eu subir. Peraí. O que a gente vai fazer com o vidro aqui agora? Explica pra nós aí. Aqui, ó. Agora a gente vai pegar o vidro e vai fazer aonde eles vão morrer, tá? Então, é um sistema complexo aqui, que daqui a pouco eu mostro pra vocês como que ele funciona. Gabriel, essa máquina bonita, esquisita, estranha aqui, é a máquina do nosso futuro, meu cara. O que você acha dela? Mano, essa aqui tá muito futurista, hein? Gostei demais. Galera, pra quem tá se perguntando o que é essas setas aqui, é porque eu tô usando uma textura. Se vocês querem ver mais sobre as minhas também, aqui, ó. Inclusive, essa madeira aqui tá mais redondinha e tem mais algumas outras cositas. Mas, deixa aqui nos comentários que depois eu gravo um vídeo só mostrando ela. Enfim. Bom, a gente fez aqui, então, o matador, olha lá, ó. Então, ele vai spawnar ali dentro. E agora... Pera aí, deixa eu... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Você vai matar o bicho, velho. Não, é isso mesmo. A gente tem que matar ele. Pera aí. Tem que matar ele? Vai, bora. Isso. Ótimo. Então, todo pillager que nascer, ele vai cair aqui dentro da nossa câmera e nessa câmera ele vai morrer. Gabriel, eu vou pedir pra você chegar um pouquinho pra trás que agora eu vou jogar os nossos tridentes. Só joga os tridentes aí agora. Os tridentes. Esse aqui é sabor de quê, cara? Esse aí, eu acho que é sabor de menta, hein? Pela corzinha dele. Jogar quatro tridentes aqui no meio. Pra quem não conhece, esse é o matador de tridentes. O que a gente quer? Assim que o mob cair aqui, isso aqui vai estar ativado, vai matar o mob, o pillager. E assim que cair aquele com a bandeirinha atrás, a gente vai ficar com aquele efeito de raid pra começar as raids. Certo? Então, eu vou fechar isso aqui. E, Gabriel, vamos lá pra fora agora. Bora, bora, bora. Nossa senhora, vamos lá pra fora agora com os bichos aqui, rapaz. Olha só os bichos aqui. Tem pouquinho, hein? Pouquinho bicho. Então, vamos ligar essa alavanca aqui que deve fazer esse matador de tridentes funcionar. Olha lá. Olha. Olha lá. Escuta o barulhinho dele morrendo. Barulho bom, hein? Eu acho que ele já morreu, né? Aqui sim, né? Pronto. E aqui que já tive? Pronto. Morreu. Não chega muito perto, senão a gente vai pegar os tridentes que estão ali dentro. Aqui pode, aqui pode. Só pra você ver aqui de longe. Aqui de longe. Não, não é tranquilo que eu vou chegar de perto, não. Maravilha, Gabriel. Agora que a gente acabou essa primeira fase aqui, meu querido. Vamos pra segunda fase, que esse negócio aqui tá longe da gente acabar esse treino, enfim. Bom, nesse andar aqui, ó. Eu vou até quebrar um bloco pra baixo. A gente vai ter que contar mais o seu número preferido, 26. Eu não sei porque que eu falei isso, mas 26 a partir desse andar aqui. A gente tem que fazer uma plataforma lá em cima. E aqui, e no telhado, a gente tem que preencher com folha. Ok? Beleza, mas tipo, como assim você fala? Só pegar aqui, tacar a folha assim? É, a gente vai colocar a folha... Espera aí, deixa eu ver. Isso, exatamente assim. Pode preencher aqui tudo com folha. E no teto também. Enquanto isso, eu vou fazer na nossa plataforma lá em cima. A folha, galera. Pra você que tá se perguntando, Gabriel, você tá assim, por que eu tô colocando folha aqui, né, cara? Não faz sentido nenhum. Exatamente. A folha é um dos poucos blocos onde o Raid, ele não spawna. Então, é... Tipo assim, raramente ele vai spawnar aqui fora, mas se acontecer, a folha não vai deixar que ele spawne. Gabriel, eu acho que a gente conseguiu nada muito grande, mas a gente conseguiu... Não muito grande, hein? Olha o tamanho daquele ali. Mas é alto, né? Grande não é, mas é alto, olha lá. Nossa senhora. Mas, mano, eu tenho umas perguntas aqui pra você sobre esse negócio que a gente fez, mano. Que a gente fez, mas eu não entendi muito bem. Eu tenho umas perguntas. Fala, Comiria. Quais são as perguntas? A primeira é a seguinte, mano. A gente completou de fora e tal e subiu esses andames. Mas nesses andames ali, mano, tem meio que uma estrela conforme você vai subir, né? É pra que aquilo? Aquilo ali é uma simpatia pros deuses da farm de Raid, Fraga, pra eles aumentarem a eficiência da farm. Só que não, né? Ali, exatamente naquela altura ali, fica 26 blocos da base aonde spawnam, cadê você, os pillagers, certo? Isso é a distância que você precisa estar pra você pegar o efeito de quando eles morrerem pra ter aquele efeito pra começar uma Raid, ok? E lá em Simão, lá, ó, aquela... Lá em Simão é onde a gente vai fazer os próximos passos, que é justamente aonde vai ficar o matadouro da Raid, que fica lá em Simão. Ah, entendi. Então, aquilo ali vai subir mais ainda, né? Vai, vai subir mais ou menos uns 30 blocos. Ah, agora eu tô começando a compreender, entendi. Aquela distância dessa estrela, lá em cima, são 50 blocos de altura, tá? E aí, é a distância máxima pra gente ficar lá na plataforma lá em cima e só carregar essa parte de cima aqui, ó, da torre pra não spawnar nenhum mob e não interferir na eficiência da farm. Sacou? Saquei, agora eu entendi. Agora tá completo. Então, mão na massa, rapaz. Vamos pegar esse trem aqui e vamos acabar com esse negócio agora. Só vamos. Agora não vai completar, hein, mano? As próximas cenas são muito perigosas e muito engraçadas também. A gente tava tentando subir com o aldeão e foi, cara, um desastre. E você vai rir muito, 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 muito mesmo. Bom, você empurra ele aí, empurra ele lá. Eu já vou ficar ali na segunda aí. Você empurra ele aí. Eu espero que vá, velho. Se não for de novo, lascou, tio. Não, se não for de novo, nós vamos ter que fazer trilha. Ó, peraí, peraí. Tô aqui coindo no barquinho. Vai, 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 vai! Putz, peraí que tem um probleminha aqui. Ó, galera, nós tamo aqui quase subindo esse aldeão. Já é a quarentésima vez. Vai, vai, vai. Aí, toma aqui. Saiu do barco, saiu do barco que eu ia, mas ele tá indo. Pronto, pronto, pronto. Chegou, chegou. Agora eu preciso de empurrar ele pra aquela ali. Nossa, calma, 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 calma. Tô chegando, tô chegando. Calma, calma. Ele precisa ser empurrado exatamente. Aí, vai, vai, vai. Nossa. Ele vai cair. Não, não, não. Empurra ele, empurra ele. Calma, 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 calma. Ai. Muita, vai, vai, não, calma. Muita hora nessa calma. Calma que ele tá subindo e ele tá respirando. Vai cair, vai cair. Não, não. Você que tá empurrando ele pro lugar errado, é pro outro lado. Peraí, peraí. Calma aí. Eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui. Ele vai cair, vai cair, mano. Não, ele não vai cair. Não mexe nele. Não mexe nele que ele tá subindo. Mano, essa cabeça dele pesar, ele cai pro lado, velho. Vai. Calma, cuidado, velho. Não, velho. Não faz isso não, cara. Isso aí é muita emoção pro meu coração. Eu botei falta aqui, velho, velho. Calma, 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 calma. Ah, velho, ele vai bater o Nussa, velho. Bateu a Moringa. Calma. E agora? E agora? Me dá bloco, me dá bloco, me dá bloco, me dá bloco. Não, não. Calma aí, calma aí. Eu não tenho bloco, velho. Pera aí, pera aí. Ah, eu tive uma ideia. Pera aí. Ele vai morrer afogado. Ele vai morrer afogado. Empurra ele pra fora. Ah, mano. Eu não acredito, velho. Terceira vez que a gente tenta subir esse aldeão. Vamos lá. Gabriel, empurra ele aí que eu já tô aqui no jeito. Tô empurrando, tô empurrando, tô empurrando. Tô aqui já. Subiu. Subiu? Tá subindo rapidão. Ótimo, ótimo. Agora, calma aí. Empurra ele pra ele subir rápido. Vai. Aí, aí. Vai, vai, meu filho. Vai, meu filho. É tetra. Pera aí, pera aí. Não, ele vai cair. Não, morreu. Não, mentira. Não, mentira. Um coração e meio. Ele morreu? Ele morreu. Não, mentira. Estamos chegando pra qual teste já? Eu já nem sei qual tentativa que é, filho. Tá treta aqui, mano. Toma aí, ativei o nitro aí, ó. Pera aí, pera aí. Ó, agora é a hora H, hein. É a hora que ele... É a hora que fica a noite, vai. Vai, empurra aí, vai. Tô subindo. Tô subindo. Nossa, bicho. Calma aí, calma aí. Tá indo, tá indo, tá indo. Empurra ele, empurra ele. Vai, vai, vai. Agora você vai. Agora você vai. Nossa, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí. Mentira. Não, 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 não. Ele ficou preso. E agora? Ah, não, ah, não, ah, não. Pera aí. Bora empurrar ele, bora empurrar ele. Como? Caraca, mano. Quebra o bloco, quebra o bloco. Quebra o bloco, quebra o bloco. Ai. Ah, não. Não, não, não é possível. Não, dessa vez, não. Ah, não, ah, não. Ah, não, ah, não. Na moral. Não, não, velho. Ah, desisto. Gabrielzinho, meu querido. Agora tá prevenido, mano. Agora tá prevenido. Você tá achando o quê, filho? Se não funcionar agora, eu desisto da minha vida, na moral, velho. Se não funcionar agora, eu fecho o jogo e o episódio fica por aqui, filho. Tô zoando. Ah, mano, vou chorar, na moral, muito, mano. Agora esse parkour aqui, você não fraga, não, né? Cadê? Nossa senhora, o cara aqui é camuloso demais. Pera aí. Ah, eu vou, 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 morre, 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 morre. É, mano, não tá certo. Morre não, morre não. Tá, vamos lá, hein. Ó, não é possível, a gente testou com a lama e deu tudo certo, hein. Não, traz esse é da mãe, safado aí, meio. Pera aí. Fica aí em cima, fica aí em cima, vai. Mas tem uma técnica. Se a gente colocar bloco aqui em cima, quando a gente estiver morrendo, ele vai bater a testa, aí ele consegue recuperar o fôlego. Tá, então vai. Você tá aí em cima? Tô, tô. Só não sei se eu consigo fazer. Vai, vai, vai. Vem, vem. Vem, fé da mãe, vem. Cadê ele? Cadê ele? Aqui, ó. Aqui, ó. Fui, 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 fui. Aê, não, não, não. Pera aí. Chegou o carro bloco, vai, vai, empurra ele. Não, calma, calma. Aqui, ó. Chegou, chegou o carro. Boa, garoto. Que isso? Que coisa, vai bugado, velho. O barco, 15 minutos depois. Pera aí, isso, vai. Vai, garoto. Calma, não, não, foi, 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 foi. Nossa, graças a Deus, foi, graças a Deus. Aleluia. Ele ficou preso, ele ficou preso. Tô zoando. Mentira. Tô zoando. Hoje eu falei isso da honra. Ah, seu safado, é o seu mesmo que vai falar muito. Então, sai desse trem de água. Sai, sai, sai desse trem de água aí. Tá ficando a noite, Gabriel? E se tudo der certo, esse aldeão aqui. Pera aí. Tá ficando a noite? Então ele tem que ir pra cama. Aí, aí, que rosto. Só que, só que tem uma grande dificuldade que eu não tenho grama. Pera aí, deixa eu ir ali pegar a grama, porque a gente tem que fechar ele aqui, cara. Nossa, eu tô tão feliz, cara. Mas também não, covemos. Nós somos burros pra caramba também, né? Não, não fomos. É, se a gente tivesse feito um tubo desde o começo... A gente quis o quê? Fazer um de dois por dois. Não, faz um tubo pro barco. Mó estilo, tá ligado? Hardcore. Vamos lá no bloco. Mano da moral, véi. Nossa, mano. Pula lá, pula lá, pula lá, pula lá. Isso, deixa o que o resto eu faço aqui. Tô descendo. What the fuck, mano? Que? Não, olha só isso aqui, galera. Pra quem fala que Bedrock, praticamente, não tem nenhum bug, não, Gabriel. Olha só isso aqui. Mano do céu. Que que é isso, véi? Meus amigos e minhas amigas, finalmente a gente conseguiu acabar. E, Gabriel, como é que foi a experiência? Mano, foi terrível, velho. Eu tava com a vontade de fazer ela no meu mapa, mas eu não vou fazer mais não, véi. Na moral. Não, véi, que é isso. Eu achei que você ia me chamar pra gente fazer uma dessa lá. É, mas não, eu vou chamar, você vai fazer uma pior, véi. Nossa, véi, que sacanagem, meu cara. Chega aí que vamos mostrar pra galera como é que é aqui em cima. Então, galera, vai ser o seguinte. Assim que a gente matar lá embaixo, naquela primeira camada que a gente fez, o pillager com a bandeira, vai ativar aquele efeito pra iniciar o ataque, né? A raid. Aqui embaixo a gente colocou o Aldeon que vocês acompanharam aí, como que eu e o Gabriel a gente apanhou. Sofreu um pouquinho, né? Pra colocar ele aqui. Mas, assim que a raid começar, os mobs vão começar a spawnar aqui, porque é o único lugar que eles podem spawnar. Eles não podem spawnar aqui em cima do bloco de folha. E aí eles vão cair ali no meio. Agora, Gabriel, nós vamos fazer o seguinte. Eu tô com os tridentes aqui, então, cara, eu vou pedir pra você chegar um pouquinho pra trás. É, assim, cuidado com o tridentes chegar pra trás aí. Tá tranquilo, tá safe. Eu vou quebrar esses blocos aqui pra gente jogar, pra gente fazer o nosso matador aqui. Então, eu vou jogar ali no meio. Um, dois, três, quatro. Maravilha. Vou pegar aqui, ó, e vou fechar. Assim, ok? E vou ligar aqui que ela já vai, ó. Maravilha, já tá ativando ali. Gabriel, você tá subindo aí? Tô preparado, mano. Já tô aqui, já. Tô de frente com o vidro aqui, mano. Ó, então vai lá. Ativei. E vou subir. Esse mob é o Vex, um dos bichos mais chatos do Minecraft. Galera, consegui o efeito aqui. Você tá com o efeito aí, Gabriel, ou não? Não, eu não. Ah, começou o ataque. Ó, tá aqui. Pera aí. Ai, Gigi. Pera aí. Como falou, funciona? Pera aí. É só ficar aqui perto, que eles vão começar a cair aqui. Já, já, já. Agora tá funcionando, rapaz. Pera aí. Nossa senhora. Bora ver, bora ver, bora ver. Pera aí. Ó. Ativou, ó lá. Ouviu? Ouviu? Olha, olha, olha. Ó, ó, ó. Ó, menino. Nossa senhora. Calma. Ó. Ah, menino. Nossa, velho. Que felicidade, cara. Poxa, velho. Nossa senhora. Nossa senhora. Eu vou chorar. Um pouco mais valeu a pena, velho. Eu vou chorar, cara. Fica passando. Nossa, velho. Mas aqui, cabe aqui. Cabe. Cabe, cabe. É por isso que é dois por dois. Ó, ó, ó. Caraca, velho. Que bom, mano. Aí, aí. Agora... Nossa, velho. Tá funcionando muito bem isso aqui, velho. Nossa senhora. Agora a gente tem que esperar até acabar todos os ataques pra gente ter aquele efeito, né? É, pra gente ver também como é que tá a qualidade disso aqui, velho. Se vai render bastante, se não vai. Ah lá, herói da vila. Conseguimos. Boa, garotinho. É, moleque. Agora, calma aí. Vou desligar esse negócio aqui, até porque a gente não quer ativar nenhuma... E eu quero ver também como isso aqui vai estar funcionando. É, eu quero ver quantos itens que deu, mano. Porque, assim, eu não expliquei pra vocês ainda, galera. Mas é o seguinte. Ele vai jogando. Lá de cima, os itens caem aqui, ó. Tem um... Ali, ó. Tem um funil exatamente ali. Então, os itens caem ali que vai ser o nosso armazenamento de itens. Olha só, Gabriel. Olha só a quantidade de itens que deu, cara. Peraí, tô chegando, tô chegando, tô chegando. 57 esmeraldas, mano. Mano, então, cada rede... Mano, se isso aqui der, tipo... Ah, velho, não sei o cálculo. Mas também... Mano, só sente isso aqui, velho. Vai dar muito bom, mano. Uma rede já deu quase um pack de esmeralda, velho. Eu já vou pegar o totem. Vou colocar na minha mão aqui também. Isso aqui é bom. Eu tava precisando do bagulho desse aqui. Não, e fora, mano... Você tava precisando, velho. E fora que a redstone, mano, aqui, ó. Dá até livro encantado. Dá muita coisa por causa das bruxas, por causa do invocador, tá ligado? Dá muita coisa boa, mano. É, mano. Dá umas armaduras aqui doidas também, velho. Sela. Dá muita coisa, velho. É uma farm de... Tá ligado? Se fizer um separador de itens, isso aí vai ficar muito GG, mano. Sim, sim. E com certeza a gente vai fazer, mas é claro que... Por esse episódio é só. A gente tá muito, mas muito cansado, porque... A gente começou era que horas, Gabriel? Mano, a gente começou era 4h30, velho. E são que horas agora? Agora são exatamente... Deixa eu ver aqui no meu relógio. Agora são exatamente 9h30, velho. Pois é. Então você já tem... 5h de gravação. 5h de gravação. Então a gente merece um descanso. E é claro, a gente precisa de conseguir esmeralda, Gabriel, pra gente conseguir aplicar os nossos 5 beacons. Então a gente vai virar a noite aqui pra conseguir isso. E, Gabriel, eu gostaria muito de agradecer a sua presença, cara. Você me ajudou muito, muito, muito no episódio de hoje. E, galera, não se esqueça de ir lá no canal dele, que é o primeiro link aqui da descrição. Com certeza você vai se divertir. Com certeza você vai se divertir. O Gabriel posta muitos, mas muitos vídeos muito massas. A série survival dele, cara, é de tirar o fôlego. Com certeza vocês vão se divertir muito. Gabriel, suas últimas palavras, meu querido. Ah, mano, eu queria agradecer pelo convite. E, velho, de verdade, rapaziada, vamos deixar muito gostei. A gente teve muito trabalho. O Dio, principalmente, quebrou a cabeça aqui com esse sistema, velho. Eu quebrei a cabeça com o Villager, que putaço. Mas vamos deixar muito gostei, vamos bater recorde de like, mano. E é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal do Dio também, mano, que o cara é... Mano, o cara é muito monstro na Redstone, velho. Cara, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Um grande abraço e fui! Falou! Bora finalizar morrendo. Bora, vai, vai, vai. Ah, garotinho! Ah, moleque! Agora eu só perdi a hora de usar. Agora eu não morro mais, né? Agora eu só não morro, né? Você viu que foi só você, né? Eu fiquei aqui em cima. Ah, aí você trolou, hein? Tchau, 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 tchau.